E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiagão do canal Demo e do Nerd. Pessoal, seguintes, estamos aí de volta em Farquay 5, galerinha, detonando o vigésimo episódio. Enfim, pessoal, chegamos aí nos últimos capítulos na região da Five, e ela sabe que a batata dela tá assando, e a gente vai pegar ela de jeito, vamos eliminar ela. Enfim, pessoal, vamos aí hoje explorar mais a região dela, em busca dela, claro, e quer também te tirar do poder da seita essa região. Enfim, tá? Nos últimos vídeos, a gente já detonou uma região, falta só a da Five e a do John, pessoal, beleza? Então vamos lá, chega de papo, chega de enrolação, vamos detonar, e eu já peço, deixa aquele like aí, e se inscreva no nosso canal, e ativa o crescimento aí, aqui embaixo, que faz assim, para não perder nenhum vídeo, nenhuma série do nosso canal, e claro, ativar as notificações dos nossos vídeos, valeu, pessoal, e não perder nenhum vídeo aí, tá? Vambora, foi, action! Hope County, também fez uma missão desse, nessa cidade, mano, sensacional essa cidade, a gente detonou essa cidade, a cidade não, essa cadeia aí, mano, foi muito difícil, para a gente pegar ela, conseguimos, com muito sofrimento, né, enfim, mas isso valeu muito a pena aí, é, para a gente pegar, beleza, vamos lá, vamos detonar, mano, vambora! Beleza! Apesar de tudo que você fez, a salvação ainda está ao seu alcance, você não está aqui para o acidente ou acaso, o pai, mano, esse cara é doente, cara, tem problema mental, Os líderes, assim, dos Farquais, realmente, são, os caras lunáticos, malucos, tem essas ideias bizarras, enfim, muito bizarro! Vambora! Existem novas especialistas no mundo, como Nick e Boomer, abram o menu de equipe para mais informações, beleza, eu já tenho três, lá, faltam seis. Beleza, pessoal, como eu sempre falo no início do vídeo, tá, pessoal, eu tenho o hábito de vasculhar todo o cenário do game, para trazer o máximo possível aí, do que o game tem a oferecer, tá? E outra coisa também, é... Oh, meu bebê, meu lindo, meu lindão, coisa linda, É outra coisa também, pessoal, geralmente, assim, é... Eu pego o game, eu pego o game e começo a rodar, não tem objetivo. Vamos pausar aqui, pessoal, vamos lá. É, deixa eu ver... Tá, estamos aqui, né, deixa eu dar um... Ó, aqui tem alguma coisa, ateliê, coisa ateliê... Tá, ali tem uma coisa bacana, hein, mano. Aqui também, antes do vídeo, a gente ficou de passar aqui, né. Vamos passar aqui, tá, depois a gente vem aqui, depois a gente vem pra cá, ó. E vamos passar pra esses dois lados aqui, tá. Provavelmente a gente vai conseguir fazer isso aí, tá. Então vamos pra cá primeiro, ó. Vamos lá. Vou ter a marcação, beleza, deixa eu pegar o meu carro. Ah, cadê o carro? Se puder nos ajudar, seria útil. Não, mano, eu quero comprar meu carro. Cadê meu carro? As armas receita merecem todos os melhores. Olá. Ainda parece que a feita é o seu dinheiro. Gente, mano, cadê que eu pego o carro? Obrigado. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa interessante pra mim, mano. Helicópteros? Qual helicópteros? Não, mano, não quero comprar nenhum helicóptero. Beleza. Cara, como é que eu pego o... o carro, mano? Mano, eu quero pegar o carro dele, mas infelizmente eu vou ter que pegar. Eu espero que não aconteça nada. Tá, como é que eu toco o piloto automático? Nossa, que horrível que eu vou é horrível, mano. Vamos lá. Meu Deus, meu Deus, não sentindo horrível, né? Beleza. Ali, ó, ali, ó. Vamos matar a tua mãe agora, mano. Cadê o cara? Boa mãe, tá vindo ainda? Beleza. Aqui tem coisa, vamos lá, vamos dar uma olhada. Faca de arremesso, flores. Cheio de planta aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar o... Vou pegar a cabine. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar a cabine. Vamos lá, vamos lá. Essa vai entrar pros anais da guerra. Nossa! Beleza. Deixa eu ver se é aqui, mano. Chegamos, hein? Deixa eu só ver uma coisa, pessoal, que eu não cheguei a olhar. Como é que tá a minha equipe? Tá, o Bulber, mano. O Bulber. Ele está na direita. Tá, e o outro tá na esquerda. Ah, essa região aqui. Acho que a gente já veio, mano. Não, a gente não veio nessa região. Beleza. Beleza, vamos lá. A casa das bombas deve estar trancada, mas você pode entrar pela água. É só seguir os canos azuis e tomar cuidado com as drogas. Boa sorte, a gente. Bota a calça, filho da puta! Beleza. Cadê o cara, mano? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus, que negócio difícil, mano. Também, se eu chegar, se o cachorro conseguir, mano, eu vou ter que sair varado daqui, mano. Morri. Caralho, mano. Que difícil isso aí, assim. Dei muita bobeira também. Quer dizer, bobeira não. Acho que eu fui bem, só que o problema é que, putz, é difícil. Muitos inimigos, mano. E surgiu também um lança-fogo, um lança-fogo, um lança-fogo, mas aí ferrei, cara. Putz, merda. Caraca, mano. Vamos lá. Estou ficando doido com essa porra. Olha o cara. Seu pecado será exposto, luta, senhor. Atenção! Sou o senhor, a morte vem de cima, prazer. Alvo mais que a gente... Beleza. Meu Deus, o que é que tá ficando em mim, mano? Meu Deus, o cachorro. Eu vou acertar. Não. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Vem, cachorro, vem. Vem, por favor. Muito obrigado, mano. Valeu, valeu. Caralho, mano. Que bravo. Meu Deus. Muito bravo, irmão. Aê. Acabou. Vamos lá. Acabou, mano. Cadê o lança-chama, gente? Nossa, eu tô ficando doido, mano. Tonto. Meu Deus. Quanto mais eu fico aqui, mais eu fico doido, mano. Beleza, vamos lá. Meu Deus, eu vou sair daqui, cara. Tô ficando muito doido. Vou dar uma explodida ali, mano. Sai daí, boomer. Tá, vamos lá. Vamos encontrar um jeito de entrar aqui. Somente emergência. Caralho, mano. Onde eu tô? Tá, vamos lá. Acho que é aqui, mano. Também não. 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 Tem que entrar aqui, mano. Agora, como a gente vai entrar? Não sei. Acho que se eu te pedir isso aqui, ajuda. Não. Será que eu tenho que apertar algum botão aqui? Beleza. Tem mais uma coisa aqui. Beleza. Vamos lá. Tô ficando menos ponto. Quer dizer, eu acho. Eu acho que não, mano. Eu tô tonto ainda. Cara, que coisa bizarra, mano. Eu encontro um jeito que eu tô tentando laçar duas pontas. Tá, cara, que coisa bizarra, mano. Eu acho que aqui também não. Opa, peraí. Subi no telhado Deixa eu ver aqui, mano Tem alguma coisa aqui, ó No caminho para a Aiden É nítido aqueles que tem fé Na Fife Junte-se a sacerdotisa Dela nesse santuário Para escutar a palavra do Joseph Vai te catar, mano Tá, beleza O que é isso aqui, mano? Beleza, explosivo Vamos ver aqui Não dá para explodir, mano Será? Como é que eu vou entrar nessa bodega, mano? Será que eu tenho que ativar as bombas? Eu acho que é isso Vamos lá, vamos lá Ah, aqui, ó O que é isso? Meu Deus Eu acho que de repente eu consigo, mano O que é isso? Vai, mano, vai Vai, tá dando certo Vai, mano, vai Vai, mano, vai Vai, mano, vai Meu deus... Eu vim daqui... Caraca, mano... Ah, aqui, mano... Não tinha visto... Tá, destrua as bombas... Tá... Beleza... Beleza, ali tem pizzerina... Saquear, beleza... Beleza, vamos destruir aqui... Eu vou... Espera aí, eu vou me afastar... Eu vou atirar ali, ó... Vamos lá... Caralho, sensacional, mano... Em cada prédio... Oh, meu deus... Oh, meu deus... Oh, meu deus... Beleza, vamos, vamos... Onde, mano... Agora tem que entrar aqui, sei lá... Meu deus... Que coisa difícil, cara... Olha, pelo menos... Olha, vai, vai... Te salvei, mano... Me salva agora... Ah, mano... Meu deus... Deu certo, mas... Será que o boom vai me salvar de novo, mano? Que cachorro guerreiro, mano... Beleza... 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 Não esqueçam, amigos... Aqui... Deu outro jeito de entrar na... Beleza... Cadê o cachorro? Beleza, falta a salada aqui, beleza... O que que a gente precisa fazer, mano? Aqui... Aqui destavou tudo, só que... Tá, é algum cano que tem que passar... Nossa, mano, eu tô doidão... Eu acho que tá aberto, mano... A porta... Tá aberta... Não, tá fechada... Tá fechada... Tá fechada, beleza... Tá fechada... Beleza, mas aguardo pra onde eu vou Onde isso aqui vai dar, mano? Beleza, nossa, vai ter que dar a volta Meu Deus, que bizarro, olha que volta bizarra, cara Missãozinha difícil é essa, hein? Mas olha, quando a gente completar ela vai ser ótimo, hein? Olha quanta de munição a gente tá ganhando, cara, e dinheiro também Caraca Beleza, chegamos Mais inimigos virão Certeza Essa até aqui não tá tão cheia, né? Tomar na peida, mano Beleza Chegou lá Ae, decreto de água limpa, mano do céu Difícil, hein, mano? Missão concluída, olha Ah, tava faltando É que eu resolvo assim, mano Beleza, 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 beleza Resolvo logo no fuzil, mano Difícil, hein, mano Muito obrigado, foi muito difícil, pessoal Então, pessoal, eu vou ficando por aqui Acabando de concluir o vigésimo episódio de Farquaz Cinco, galerinha Enfim, pessoal, olha a região que a gente liberou aí Com muito sofrimento, muito sofrimento mesmo A gente morreu várias e várias vezes Mas vale a pena, a gente liberou aí A região de tratamento de água Que estava dominada pela seita Deixa eu passar aqui pra gente ver, ó Essa região aqui, ó, foi Estação de tratamento de água de Depnoff, tá Enfim, pessoal, no início do vídeo eu tinha falado Que ia fazer essa região, essa aqui E essa aqui, né, pessoal Mas o que aconteceu Que a gente não achava que ia demandar tanto assim Tempo essa missão Foi uma missão muito longa Mas valeu a pena que toda a região agora tem Água limpa, potável De fora da mão da seita Isso é importantíssimo Porque a seita estava tentando aí Dominar essa parte aí, né Da água E influenciar as pessoas Pra seguir a religião pela água, né Enfim, a água contaminada É um problema muito sério, né Enfim, e a gente conseguiu Liberar essa região Foi um ponto, assim Foi uma vantagem extremamente Muito importante Enfim, e no próximo vídeo Que amanhã a gente vai fazer Essa parte aqui, tá Essas duas partes aqui Em sequência, tá Beleza, pessoal Então é isso aí Quero agradecer muito Pelas visualizações Pelas comentários Você tá inscrito no canal E tá seguindo a gente Muito obrigado mesmo Gostou do vídeo? Passa adiante aí Seus colegas, namorados Esposas, ficantes, amantes Enfim, passa pra todo mundo Pessoal conhecer E detonar junto com a gente Valeu, pessoal Muito obrigado mesmo Segue a gente E vambora Abraço fortíssimo Tchau Tchau